E assim, eu tenho até uma coisa pra falar pra você que eu queria gravar. O que? Assim, eu converso com 140 pessoas, eu beijo 72 pessoas, eu flerto com 38, eu gosto de umas 12, mas o seguinte, meu coração é só seu, você sabe disso, né? Te amo. Te amo. Meu coração é só seu. Te amo.